Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Review Paixão Câmeras e hoje vamos falar de uma câmera super bacana da Canon a G9X Mark II ela que é ideal para quem busca uma compacta avançada com qualidade profissional então, para que você possa acompanhar e entender sobre essa nova câmera vai logo se inscrevendo no nosso canal e não deixe de dar o seu curtir e a Canon G9X Mark II vem com recursos bem completos e avançados são 20 megapixels e um sensor CMOS um pouquinho maior do que a G9X modelo descontinuado da linha que garante imagens com mais qualidade sobre baixa luz e ISOs altos novo processador de imagens de 7 que traz recursos melhores para o alcance de ISO até 12.800 disparos consecutivos de até 8,2 quadros por segundo modo time lapse, modo HDR picture style e modo de conversão em RAW e ela que faz vídeos em Full HD em até 60 quadros por segundo com sistema de foco contínuo além de ter lente com zoom óptico de 3x com abertura super rápida f2 em 28mm com destaque para imagens com desfoque de fundo e uma tela em 84mm com abertura f4.9 que consta com um super estabilizador que é o Dynel QS para imagens em situações de baixa luz com mais qualidade além do corpo super compacto a G9X Mark II vem com LCD touchscreen de 3 polegadas para um controle mais intuitivo bem como sistema Wi-Fi, NFC e Bluetooth para compartilhamento de dados é isso aí galera esse foi mais um vídeo da Paixão Câmeras apresentando a nova Canon G9X Mark II espero que vocês tenham gostado de mais um dos nossos vídeos lembrando que vale o convite para que você possa estar vindo até a nossa loja experimentar esse novo modelo de câmera que é ideal para quem busca uma câmera mais compacta com qualidade profissional não deixe de curtir o nosso canal de se inscrever no nosso canal e de compartilhar mais dos nossos conteúdos um abraço, tchau!